Com a exposição Os Tons que Pintam Dom, a editora UFPS transforma num centro cultural e traz dos olhos a reflexão, uma ação contra o desencanto. A nossa ideia é transformar a editora num centro de cultura de modo geral e agregar a grande comunidade, não só acadêmica, mas a comunidade do Recife de modo geral em torno de algumas questões candentes da cultura contemporânea. Numa homenagem aos 470 anos do nascimento de Miguel de Cervantes, foram reunidas 30 obras de artistas plásticos pernambucanos, transcendendo do poema a visão do cavaleiro da triste figura, em diversas técnicas e suportes. Como é que você vê o seu Dalírio? Como vê esse Dom Quixote? E daí está a exposição de uma forma muito onírica também, porque é um sonho de passar essa informação do Dom que vem chegando, cada um tem um pouco do anti-herói. A mostra teve na abertura a apresentação do Coro dos Meninos do Coque. Até 30 de setembro, o público poderá mergulhar no universo do século XVII, numa festa para os olhos, remetendo a um pensar sobre a realidade em tempos de heróis virtuais. O ideal de Dom Quixote é o ideal da universidade. Uma universidade pública, forte, uma universidade que responde aos anseios da sociedade, um ambiente onde todos os estudantes, todos os jovens possam ter acesso à educação, onde todos possam ter acesso ao trabalho, às riquezas geradas pelo trabalho. Então essa é a sociedade ideal que Dom Quixote imaginou e que é o mesmo sonho da universidade.